Fala pra Rico, já pensou em diversificar seus investimentos em renda fixa entre o Brasil e os Estados Unidos? Será que isso faz sentido? Hoje eu vou te mostrar como diferentes investimentos de renda fixa se comportaram nos últimos 10 anos e em ambos os países. Vamos usar um valor de referência de 10 mil reais para fazer essa comparação e ver o que teria acontecido com o seu dinheiro. Fica comigo até o final para descobrir se vale a pena considerar os investimentos em renda fixa nos Estados Unidos. Fica comigo até o final para descobrir se vale a pena considerar o seu dinheiro. Desenrolar, desenvolver aqui no nosso canal. Deixa o legal aqui, compartilha esse vídeo com mais uma pessoa porque compartilhar educação financeira é o melhor presente que você pode dar a alguém. Vamos pensar, vamos começar na verdade entendendo o que é renda fixa. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, renda fixa é um tipo de investimento em que você e que nós emprestamos dinheiro para uma instituição, isso pode ser uma instituição tipo governo ou uma empresa ou um banco e em troca vamos receber juros por isso. Esses juros podem ser fixos ou variáveis e o retorno é geralmente considerado mais seguro do que investir em ações ou fundos imobiliários, por exemplo. No Brasil temos títulos de tesouro direto, CDBs e debêntures como as principais opções. Nos Estados Unidos temos títulos do tesouro americano como T-Bills, T-Notes e T-Bonds. Além de títulos corporativos. Agora vamos ver como essas opções se comparam na prática. O tesouro Selic aqui no Brasil é comparado ao T-Bills. T-Bills. O tesouro Selic é um título de curto prazo que acompanha a taxa Selic. Ele é considerado o investimento mais seguro no Brasil, ideal para quem busca liquidez e baixo risco. Nos Estados Unidos o equivalente seria os T-Bills, título de curto prazo emitido pelo governo americano. Título de curto prazo pelo governo brasileiro, tesouro brasileiro, tesouro Selic. Título de curto prazo emitido pelo tesouro americano, T-Bills. Essa é a comparação que a gente precisa ter em mente para depois a gente começar a fazer conta aqui e você não se enrolar. De qualquer forma, existe um ETF, o ETF chamado SHV, e ele investe em T-Bills com vencimentos de até um ano. Oferecendo alta liquidez e segurança. No final de contas, é o tesouro americano emitindo dívidas. O tesouro da maior economia do planeta. Podemos considerar assim. Então, a comparação, nos últimos 10 anos, 10 mil reais investidos no tesouro Selic teriam crescido para cerca de 16 mil reais. No SHV, o ETF considerado comparativo com o T-Bills e a valorização em dólar, o valor teria atingido aproximadamente 18 mil reais. O tesouro prefixado, ele é comparado ao T-No. O tesouro prefixado oferece uma taxa fixa de retorno, que pode ser vantajosa em períodos de queda da taxa de juros. É um investimento de médio prazo, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o equivalente seria os T-Notes, que tem vencimentos entre 2 e 10 anos. O ETF e EF investem em T-Notes com vencimentos de 7 a 10 anos. Uma comparação de 10 mil reais, como a gente vem adotando aqui, investidos no tesouro prefixados há 10 anos, poderia ter crescido para cerca de 22 mil reais. No ETF e EF, com uma valorização do dólar, o valor teria crescido aproximadamente para 25 mil reais. O tesouro IPCA, nos Estados Unidos, é conhecido como T-Bonds. O tesouro IPCA+, oferece proteção contra a inflação, garantindo um retorno real ao investidor, ou seja, um ganho acima da inflação. É um título, por sua vez, de longo prazo no Brasil, ideal para quem quer garantir o poder de compra no futuro. Afinal de contas, a rentabilidade final vai ser o valor investido, crescido, de juros que renderam mais que a inflação. A inflação, como diram, vai perdendo o valor no tempo. Nos Estados Unidos, os T-Bonds são títulos de longo prazo, com vencimentos superiores a 10 anos. O ETF, TLT, investe em T-Bonds, com vencimentos de 20 anos ou mais. Uma comparação, de novo, com os 10 mil reais. Investindo no IPCA+, há 10 anos, teria crescido cerca de 26 mil reais. No TLT, considerando a valorização cambial, ou seja, o ganho do dólar, o valor teria atingido aproximadamente 28, 29 mil reais. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá. CDB e debêntures. CDB e debêntures. Lá fora, como é que seria? Como é que seria um ETF de CDBs e debêntures lá fora? CDBs são títulos emitidos por bancos. E as debêntures são títulos emitidos por empresas. Ou você empresta para o banco, ou você empresta para a empresa. Ambos oferecem taxas de juros que podem ser superiores ao do Tesouro Direto. De conta, você vai estar correndo algum risco, porque o risco do Tesouro não há. É risco soberano, risco de um país quebrar. As debêntures incentivadas, por exemplo, são isentas de imposto de renda. São empresas estratégicas de infraestrutura, por exemplo. Então, isso torna as debêntures incentivadas mais atrativas para prazos mais longos. Nos Estados Unidos, temos um ETF chamado SHV, que investe em TBIUS, que são equivalentes aos mais seguros CDBs de curto prazo. Nos Estados Unidos, nós temos um ETF chamado SHV. Ele investe em TBIUS. TBIUS, a gente já viu aqui. Mas se fosse para fazer uma equivalência, seria como se você estivesse prestando dinheiro para os CDBs, que são mais seguros e de curto prazo. Já o ETF LQD, por outro lado, investe em títulos corporativos de alta qualidade. Similares às debêntures brasileiras, só que são empresas americanas. São empresas americanas globalmente reconhecidas. Vamos fazer de novo uma comparação. Se você tivesse investido 10 mil reais em CDBs ou em debêntures brasileiras, poderia ter crescido para cerca de 24 mil reais. No LQD, com a valorização do dólar, o valor poderia ter crescido para aproximadamente 27 mil reais. Agora que vimos as comparações dos títulos propriamente ditos, vamos analisar agora o impacto da variação cambial nos últimos 10 anos. Eu quero que você preste muita atenção nisso. E se você já viu que está fazendo sentido, que você quer aprender realmente a forma de investir através de uma moeda mais forte, de uma economia mais forte, não esquece de se inscrever no canal, deixar o legal. Nós temos aqui dois vídeos novos toda semana. Bom, então, considerando o que o dólar se valorizou, o dólar se valorizou significativamente em frente ao real. A diferença no retorno dos investimentos em renda fixa nos Estados Unidos e no Brasil pode ser surpreendente. Normalmente, a taxa de juros americana é baixa. Existe um incentivo econômico para que as pessoas não deixem o dinheiro em tesourados. No tesouro americano, as pessoas peguem dinheiro emprestado e coloquem para funcionar empresas, negócios, geram empregos. Então, os juros baixos de economia forte é para isso. Então, normalmente, lá fora, em uma economia mais forte, os juros são mais baixos. E aí, no topo do gato, mesmo com os juros mais baixos, a diferença cambial é o que fez os crescimentos, o crescimento, na verdade, dos investimentos serem maiores do que no Brasil. Impressionante. Surpreendente, como eu tinha falado aqui, né? Se você tivesse investido R$ 10 mil em títulos de renda fixa nos Estados Unidos, como o TBIOS, via o ETF e SHV, o TNOTS, via o IEF ou o ITBONDS, via o TLT, o retorno em reais teria sido maior devido à valorização do dólar. Mesmo que os rendimentos em dólares tenham sido menores, em comparação com os títulos brasileiros. Por outro lado, os investimentos no Brasil, como o Tesouro IPCA+, ou CDBs de longo prazo, teriam oferecido retornos consideráveis em reais, mas sem o benefício da valorização cambial. A decisão entre investir no Brasil ou nos Estados Unidos depende muito do seu perfil de risco e objetivos financeiros. Depende do quanto você realmente já está seguro e confiante de fazer esses movimentos. Então, Davidson, qual é a conclusão? Diversificar entre o Brasil e os Estados Unidos pode ser uma boa estratégia para proteger e potencialmente aumentar o seu patrimônio, especialmente em tempos de incerteza em economias mais fortes. A variação cambial e as diferenças entre as taxas de juros podem impactar significativamente os retornos como nós vimos aqui nesse bate-papo, nessa simulação que nós fizemos com valores travados em 10 mil reais. Uma outra consideração que eu queria fazer aqui é o seguinte, se você vive no Brasil, se você tem os seus gastos em reais, uma parte considerável da sua reserva, melhor, a sua reserva como um todo, ela deve estar aqui em real no Brasil. Depois disso, depois de constituir a sua reserva de emergência, o seu colchão financeiro, em real, porque aqui que vai acontecer o movimento, aí sim faz sentido pensar em potencializar o crescimento e ao mesmo tempo diversificar, porque você está pegando uma outra economia, um outro tipo de investimento, isso também é diversificação, mas o melhor de tudo é a proteção cambial. Imagine que você está investindo no tesouro americano, esse passo cambial vai garantir uma... vai garantir não, né? Garantiu nos últimos 10 anos uma valorização do dólar contra o real. Eu não sei o que você acredita, se o dólar vai voltar a 5, a 4, 3, a 2 reais, a 1 para 1, como foi em 94, ou se o dólar vai continuar crescendo pelos próximos mais de 10 anos. Então, é esse movimento cambial já importante, proteção cambial. Diversificação, Brasil e Estados Unidos, e a certeza que você vai estar gastando aqui primeiro, então, primeiro o colchão financeiro aqui no Brasil, tá bom? Se você está considerando diversificar seus investimentos entre Brasil e fora do Brasil, não deixe de avaliar as diferentes opções de renda fixa. A gente viu aqui os IPCA, o SELIC, os prefixados, o CDB, vimos tipos americanos, T-Bios, T-Notes, T-Bondes, vimos debêntios, vimos ETF de debêntios, ETF de T-Bios, T-Notes, T-Bondes, uma gama aqui de produtos. O importante, na verdade, é entender que cada investimento pode se comportar em diferentes cenários. Nós sabemos que a economia é cíclica, ela tem os seus movimentos de alta e queda, crises e incertezas políticas que já acontecem em todo o planeta. Rumores de guerra, tudo isso vai impactando e você vai ter que fazer o movimento de ter mais renda fixa, ter menos renda fixa, ter prefixado o momento, ter inflação para outro objetivo de longo prazo e ir fazendo esse movimento. E é por isso que você precisa de alguém para te ajudar nessas decisões, de um mentor, de um investidor. Se você ficou até aqui, eu tenho uma surpresa especial. Eu estou selecionando algumas pessoas para uma consultoria exclusiva. Tem nesse vídeo aqui uma descrição, você se preenche um formezinho, alguém da minha equipe vai selecionar, se realmente for apto para fazer essa consultoria, vai trocar um bate-papo um a um e eu vou te direcionar, vou te explicar melhor como é que funciona, o que seria melhor para você, de acordo com o seu perfil de risco e seus objetivos. Tá bom? Então tem um formezinho aqui, tem um link na descrição aqui desse vídeo. Tá certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E, eu sou o Dex Barbosa, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.